Música Oi, 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 tudo bem gente? Então, eu estou aqui mais uma vez no canal, eu dei uma sumida, né gente, porque eu fiquei passando mal, eu fiquei com sinusite e eu estava muito péssima, o rosto sabe, ainda está um pouco inchado, e aí eu não estava podendo gravar porque eu estava com muita dor de cabeça. Então gente, hoje eu vim aqui para falar do nosso canal e assim, eu vim falar das mudanças que vai ter aí no nosso canal. Eu vou alterar, primeira mudança, eu vou alterar o nome do canal, porque eu tinha que ter feito isso no início, mas não fiz, porque eu ia colocar coisa de plantas também, junto aqui, junto com as aves, Porque nesse canal é tudo sobre coisas de natureza, tipo plantação, roça, aves, animais, enfim, essas coisas sim. E tipo, muitos problemas aconteceram e acabam ficando atrasados, mas tudo bem. Agora eu já estou iniciando e estou aqui na laje, estou iniciando aí as plantações. Não liga não gente, os peruzinhos estão aqui atrás de mim fazendo a bagunça, vocês estão vendo isso ali, né, mais ou menos, né? Ex-bichinho bagunceiro, gente, estão crescendo, estão mostrando as asas. Aí, como eu estava falando, então, agora, a partir de agora no nosso canal, vai ter uma modificação pequena só no título do nosso canal, do nome, mas não vai ser uma coisa muito, assim, coisa não, vai mudar duas palavrinhas só, tá, gente? Então, quando mudar, vocês não se assustem, tá? Então, e a partir de agora vai ter vídeos também das minhas plantas, da minha horta, das plantas que eu estou querendo plantar e investir, tá, lá na roça, tá, gente? Por exemplo, eu já consegui semente de pitaia vermelha e agora eu consegui pitaia amarela. Olha, demorei uns quatro meses para achar uma fruta aqui na minha cidade, da fruta da pitaia amarela, então eu vou iniciar uma plantação, uma experiência com a pitaia. Também tem outras plantas também, gente, que eu vou estar, assim, fazendo mudas aqui em casa, na laje, que eu já estou aprontando aqui, assim, as sementeiras, tá, gente? Então, vai ter o fundo de gravação que vocês estão vendo aqui atrás, mais ou menos eu já estou começando a criar. Então, a gente vai ter aí uns vídeos super interessantes no canal e eu vou estar explicando por que eu vou estar fazendo essas plantações, quais são os benefícios dessas plantas e por que eu quero fazer isso, tá? Então, gente, eu espero que vocês acompanhem o canal e não esqueçam de compartilhar este vídeo para que as outras pessoas também consigam vir assistir comigo e também as pessoas, a gente vai fazer uma troca de experiência aí, de plantação, que eu não sou muito, assim, nossa, que experiência, né? Igual com as aves, eu também comecei agora há pouco tempo e a gente vai aprendendo um com os outros, não é mesmo, gente? Por isso que a gente está aqui, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando do nosso vídeo. Agora, gente, a partir desse vídeo vai ter os vídeos, já o próximo vídeo já vou colocar um vídeo de sementes de pitaya e outras coisas mais, tá, gente? Então, agora é só mais coisas que a gente vai ter aqui, né? Sempre, né, gente? Nunca menos, sempre mais coisas boas para a gente. E eu gravei agora à tarde o banho de sol dos peruzinhos e dos franguinhos. Gente, vocês não vão acreditar. Eles estão ficando grandes, 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 grandes. E eles estão perdendo os pelinhos aqui, estão carequinhas, estão nascendo as penas novas, tá? Coisa mais linda. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Dê um like no vídeo e até o próximo vídeo. Agora, fique aí com os nossos banhos do sol dos peruzinhos, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Oi, gente. Tudo bem? Então, hoje eu vim mostrar o banho de sol dos peruzinhos. Gente, eles estão muito grandes, os dois frangos, né? Que estão enormes também, vocês estão vendo. E os peruzinhos, gente, olha o tamanho deles. Tá muito grande. E essa é a fêmea, olha. Ela tá linda. Ela tá carequinha, gente. Olha ali, tá nascendo as penas novas. Ela tá quase dormindo, olha, gente. Tá o sol quente aqui. Olha o frango ali, olha. Vamos olhar de perto. E aqui tá o... O peruzinho macho. Olha só que bonito. O sol diminuiu um pouquinho. Tá passando umas nuvens aqui, gente. E aí eles, sabe... Gente, o peruzinho macho tá tendo umas penas meio branca. Vocês podem ver aqui na fêmea, ó. Ela tá olhando. Eu acho que ela tem um olho meio azulato. Olha só o tamanho. Com dois meses e meio. Tá uma coisa enorme, gente. Gente, olha o tamanho desse frango. Bem, o rapaz falou que é um frango, que não é uma franga. Vamos ver, né, gente. Eu quase não sei. Eu só sei que eles estão grandes. Pia, pia, pia. Olha aí o macho. Olha, gente. Você viu o tamanho do pulo? Gente, eles estão muito grandes. Só que o sol atrapalha um pouquinho, né? Deixa eu ver aqui. Até os peruzinhos estão pulando, gente. Olha o peruzinho nada. O peru já tá enorme. Olha, gente. Gente, eles estão muito bagunceiros, gente. Olha só. Olha meu peru macho. Esse daí, ó. Olha que lindo, gente. Olha. Gente, olha a pena deles. Estão lindos. Não sei se tá dando pra ver muito por causa da interferência do sol. Peraí, deixa eu ver aqui. Vai, meu amor. Esse aí é o macho, gente. Olha. Ele pula tanto que fica até mancando depois. Olha. Olha que lindo, gente. Que eles estão. Estão muito grandes. Grandes mesmo. Depois eu vou tirar uma foto e vou deixar no final do vídeo. Tá? Então, gente, eles vão fazer três meses. Agora, no final de julho. E eu tô muito satisfeita com eles. Olha. Olha que linda. Gente, que lindeza. Olha o outro lá. Eles amam quando eu solto eles aqui na laje. Estão morando aqui. E logo eles vão lá pra roça. Tá, gente? Eu vou deixar a foto deles no final do vídeo. Beijo, gente. Deixe seu like. Que diga que você gostou do primeiro banho de sol deles. Olha. Que lindo. Estão crescendo muito, tá, gente? Muito. Aí, então, até daqui a pouco que eu falo com vocês. E aí, então, até daqui a pouco.